Vamos falar aqui da nossa região. Durante uma operação na rodovia MG 050 em Capitólio, a Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo suspeito e prendeu o condutor de 32 anos por porte irregular de arma de fogo. Durante busca veicular foi encontrada uma pistola, municiada e alimentada. A arma estava com um pente com seis munições intactas. O homem apresentou a documentação irregular da arma e o guia de tráfego e declarou que estava transportando a pistola para a segurança pessoal. Diante do exposto, foi dado voz de prisão em flagrante ao motorista e ele foi levado para a delegacia de Piuí, juntamente com os materiais apreendidos. Bem, e outra apreensão de arma, né Paulo, na rodovia MG 050, dessa vez em Passos. Em Passos, outra prisão, então, durante a mesma operação preventiva de combate ao crime na MG 050. A Polícia Militar Rodoviária abordou um veículo que era conduzido por um motorista de 26 anos. Durante busca veicular, foi encontrada uma pistola municiada e alimentada. A arma estava com um pente com 13 munições intactas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Passos, juntamente com os materiais apreendidos.